O que é o Partido Socialista? O que é o Partido Socialista e os partidos do governo em concordar aqui com uma saída deste programa aqui da Troika? Muito bom dia a todos, a todos os representantes aqui dos partidos e dizer-lhe que é um prazer estar debater com tantos pessoas ilustres aqui da vida política em Amarante. Gostava de dizer o seguinte, o Partido Socialista há diferenças insináveis com o PSD porque passou, a coisa essencial é esta, é que o Partido Socialdemocrata e o CDS, os partidos do poder, fizeram o dobro da austeridade daquilo que estava previsto, que estava previsto no memorando da Troika Inicial. E este programa de ajustamento transformou-se rapidamente, e é aqui que eu gostava de centrar a minha intervenção, num programa de empobrecimento de Portugal e dos portugueses. Mais impostos, mais desigualdade social, mais pobreza, 2 milhões de portugueses são pobres e 350 mil portugueses passam fome. É uma baronha. Mais falências, mais cortes na saúde e na educação, mais cortes nos salários e nas pensões e nas reformas. Mas há um outro dado fundamental nesta política, é que nós estamos mesmo à beirinha de uma crise demográfica. 200 mil portugueses e imigros, e segundo o programa que eu vi um destes dias na RT, Pão, a Prós e Conta, 100 mil por ano. E são pessoas que nós investimos muito, pessoas qualificadas, e que muito podiam contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E não vão fazê-lo aqui, quando tenho oportunidade vão fazê-lo no estrangeiro. Também lhe estou a dizer, de humildade nenhuma, a nenhum dos senhores aqui presentes. Mas a crise da demográfica tem impactos grandes, na minha opinião, e a história diz-nos isso. A história diz-nos isso mesmo. Ao longo da história diz-nos que as crises demográficas são às vezes tão perigosas como as crises financeiras e económicas. E por isso, à baixa naturalidade, há menos gente nas universidades e nas escolas. Mas as zonas de maior densidade populacional, o interior, as zonas com grandes vantagens naturais, estão à beira de uma crise sem precedentes. E repare, e muito contribuiu isto, porque estas políticas que aceleraram o desertificação no interior. Olha, eu vou usar dois exemplos. O IVA da restauração. A introdução de portagens, de pagamento de portagens, fez com que as pessoas não viessem ao interior. Contribuiu decisivamente para isso. Tornou as empresas menos competitivas, porque o custo de trabalho é grande. E, simultaneamente, porque as pessoas do setor turístico ficou sem outras capacidades de ser atrativo perante as pessoas que podiam vir lá, deixar algum dinheiro. Mas houve outro tipo de políticas, políticas abulsas, mal conseguidas, que estão a destruir o interior de Portugal. Olha, eu digo-lhe, a reforma, a reorganização administrativa. Mil e não sei quantas freguesias foram abaixas. A chamofada de conforto dos cidadãos e dos fregueses, dessas freguesias, ficaram sem a dois locais. Mil. Agora, prevê-se uma reforma dos baldios. A privatização dos baldios, que é isso que se pretende. E vai dar a última grande machadada no desenvolvimento do setor rural, do setor florestal e das suas atividades complementares. Que isso também ninguém tinha dúvidas, porque isso é mais uma reforma, régua e esquadra nos terreiros do Paço. Por outro lado, gostava de falar nos mantelhamentos do Estado Social. A educação, a saúde, as prestações sociais. E outra coisa muito importante, é que nós estamos à beira da falência das IPSS, que é a grande guarda de todos os favorecidos que existem no país. E porquê? As IPSS vivem, acima de tudo, de acordos com a Segurança Social. Ou estão a fazer-se cortar acordos sistematicamente com as IPSS. Ora, eles têm que fazer experimentos, não está previsto as imunizações, não têm capacidade. E o custo de intervenção domiciliária no meio rural, e por exemplo no bairro do Cerco, é diferente. Um IPSS no meio rural faz 2 mil quilómetros, por exemplo, por mês. E o custo das intervenções sociais das IPSS, por exemplo, no Cerco, é muito mais barato. E não há esse tipo de distinção na política social deste governo. Aliás, eu penso que este governo vai partir para aquilo que foi no início do século, que era a chamada Sopa do Sidónimo. É esta a política deles, a política de Sopa dos Pobres. Não passa por aí. E vamos mais longe. O Estado Social está desmantelado e veio a grande novidade que era preciso fazer a reforma de Estado, que teve dois anos. Entretanto, o doutor Paulo Portas, que era o portavoz dos reformados de Portugal, tomou conta deste assunto. E o que é que ele nos disse? Disse, mais cortes aos cortes que já haviam. Ou seja, nada de novo. Mais austeridade em cima da austeridade. E nós tínhamos que ver isto de outra forma. É que isto é uma aliança terrível entre a alta finança e a vida política, que está definitivamente, na minha opinião, a acabar duas classes. Os ricos e os pobres. Como eu disse, com 350 mil a passar fome. E mataram a classe média. E matando a classe média não há consumo. Eu não sou um grande especialista nisto. Mas toda a gente sabe. O retorno dos cortes no 13º mês fez que houvesse consumo em Portugal. Não foi aquilo que o Governo, foi, foi. Não foi aquilo que o Governo quis fazer. Por outro lado, é verdade, é verdade. Por outro lado, esta austeridade não acertou em nada. Não resolveu o problema do déficit. Não acertou em nenhuma previsão. Não acertou, aumentou a dívida. Não acertou em nenhuma meta. O que é que esta... Olha, eu vou dizer um apontamentozinho. Em dois anos cresceu 30 mil milhões de euros a dívida. Em 2003 não baixou nada. Este Governo já aplicou 13 mil milhões de euros em austeridade. Apesar da enorme carga de imposto no meio disto tudo. E ouvirmos isto, é capaz... Nós não vivemos neste país. Entende? Nós não vivemos certamente neste país. Por outro lado, há coisas tão importantes que isso. Que política nós temos de saúde em Portugal? Separamos o setor público e o setor privado? Houve a complementariedade, parece-se, fim disso, complementariedade do setor. Agora, não é o orçamento de Estado que paga os hospitais privados. E o doutor Jorge Sampaio dizia um disto, dizia uma coisa absolutamente espantosa. É que não se pode ser de manhã público e de tarde privado. Eu concordo plenamente com isto. Por isto, e há uma outra questão que eu acho que é fundamental no meio deste retrato, que é grave. Nós vivemos um retrato muito próximo dos anos 60. Com pessoas a viver ao mesmo nível que vimos em anos 25 de abril. E por isso eu digo, não há nenhum país que pague as suas dívidas a ser pobre. Por isso, o modelo, o paradigma tem que mudar. O paradigma dos bancos centrales europeus, do agitismo que está à volta disso, dos tais juros de 1% de passeios quando se compra, tem que mudar. E por isso este governo já não é capaz de fazer isso. Já não mobiliza nenhum português. Este governo não combate a desilusão e não combate de certeza absoluta a grande frustração. Não, mas é verdade, é uma verdade. Não é campanha eleitoral, mas é a grande verdade. Este governo, deixe-me só dizer uma coisa, doutor Arrujo. O problema é que muitas vezes existe... E se analisar as coisas pela rama e assim passar para lá e para o outro, isso não é sério. Não é rama, não é sério. Isso é uma logia e não é campanha eleitoral. E restringir-se, o doutor Arrujo, e o senhor doutor Arrujo, restringir-se a uma análise minimamente financeira. Que isso não é desenvolvimento. Está a responder à pergunta, está-se a afastar de tudo e mais alguma coisa. Não, não desculpe. Aqui não é paralisar tudo e mais alguma coisa. Olha, o doutor Arrujo, eu vou só dizer uma coisa. Cada um faz a intervenção que muito bem entende e no linhamento que me propuseram. Aqui no debate. E eu só vou-lhe só dizer uma coisa. O senhor fez uma análise minimamente financeira e económica do país. E esqueceu-se daquilo tudo que estava-se a passar no país. Parece que o senhor não vive neste país. Nós vivemos. Esta é que é a grande questão. Nós vivemos em Portugal com aquilo que eu disse. Claro, sr. Toro, mas eu me interrompi. Aqui a nossa colega do Bloco Esquerda interrompeu. E eu me interrompeu. O senhor sujeita esta acusação de que o... Não é possível. Não é possível. Todos os governos dos últimos 30 anos foram culpados. Não, eu vou só dizer uma coisa. Eu conheço. Eu conheço. Isso é o potestandarte deste governo. Sócrates foi o grande culpado. 30 anos, como disse. E porquê? Nós tínhamos condições miseráveis. Já no tempo do Marcelo Caetano, já tínhamos dívida. O problema é que as pessoas tinham atrás... E só tinham que recolher ao endividamento. E houve várias vezes, várias tendências de longa da Europa, para se investir aqui, para se cortar a colar. E hoje, depois, em 2008, a Europa tem marcar uma tendência. Com o dinheiro, na altura dos dinheiros sócrates, tem políticas erradas, das quais eu discordo, mas eu tenho políticas interessantes, coisa que nunca teve este governo, que este governo não deu política. Este governo foi um capataz do FMI e da Europa, do Acre Eital e da Sra. Merkel. Mais nada. Rigorosamente, mais nada. Não teve nenhuma política. E todas as políticas que eles fizeram para Portugal foram atrapalhonas. Não percebiam o país real. Não perceberam o país real. E por isso isto... Agora, as divergências insanáveis, por exemplo, o PS não está disponível. O nosso secretário-geral, o doutor António Zé Seguro, já disse. Não está disponível para desmantelar o Estado Social, porque nós trabalhamos muito, o PS ao longo das histórias, para manter o Estado Social. Já, Joaquim, agora que estamos... Sim, mas por nada, calções. Não aceito isso. Não aceito este tipo de provocação. Não aceito, não aceito. Olha, não aceito. Mas passo diferente. Quando vem-se aqui para isso. O que eu estou a dizer... Posso terminar? As divergências. Isso é este nível. Nós não concordamos com esta política. Não é não concordar. Ela não existe. O PS acha que não existe política. Não existe nenhuma ideia para a agricultura. Não existe nenhuma ideia para as florestas. Não existe nenhuma ideia. Existe cumprir escrupulosamente o que a senhora Merkel e os outros todos dizem de lá. É isto que existe em Portugal. Agora, nós queremos compromissos. O PS quer compromissos das gerações. Quer compromissos nacionais. Nunca é que chegue um governo e que se visse uma política que está certa, que se acaba com ela por um mero paradigma ideológico. E que experimentou aqui, não é de rama, foi um experimentalismo social e um experimentalismo económico demandado por esta corrente que marca a Europa. Muito obrigado. Eu só que tinha aqui uma... E agradeço bastante a sua intervenção. Quando disse que as IPSS estavam aqui à beira da falência... Estavam à beira da falência. Pedro Botassoas esteve aqui em Amarante, aqui há pouco tempo, e anunciou um pacote de 30 milhões para ajudar algumas destas instituições. Acha que isso é suficiente? Sabe, eu conheço muitas IPSS. Por isso falei nelas, sabe? Se você se cortar dos acordes, não tem capacidade, tem que se pedir. E se eu... Isto é, para ver se eu escolho, o termo correto. Isto é desnustidade. De gestão. Ou seja, se você se pede pessoas e não dá-lhe condições porque viveram de acordos para fazer as funções de Estado e não deram-lhe possibilidade de pagar as indemnizações, isto é um problema gravíssimo. Pode ir para a sua intervenção. Passamos à doutora Elisa Antunes, a representante aqui do Bloco de Esquerda. A doutora Elisa Antunes, como é que saímos desta situação em que nos encontramos neste momento? Eu, antes de mais nada, muito bom dia. Quero cumprimentar os meus colegas do painel, a ERA FM e os ouvintes da ERA. A saída dá-me vontade de rir porque, depois de tudo o que já ouvi, fico com a sensação que não vivo no mesmo país. da maior parte de algumas pessoas estão aqui. Aliás, não vai há muito tempo, tivemos um membro deste governo a dizer que o país está muito melhor, embora as pessoas estejam muito piores. Portanto, há um país e há as pessoas. Portanto, é a sensação que eu tenho. E aquela máxima também, aquela sensação, desculpa a doutora Araújo, mas eu ouvi-lhe falar, lembremos daquela máxima do agricultor que tem o burro e diz agora que o burro tinha aprendido a viver sem comer, morreu. Então, que é o que nos vai acontecer, nós estamos porreiros, vamos sair, vamos ter uma saída limpa, sinais de otimismo, nós estamos cada vez mais pobres. Há fome, há pobreza, mas é um otimismo, quer dizer... Não, não, isto não é mentira. Quer dizer, o país está cada vez pior, as pessoas estão cada vez mais pobres. Como é que alguém me consegue explicar? Que nós possamos ser otimistas. Nós temos que ser é verdadeiros e falarmos das coisas pelo nome. Porque, aliás, há agora estas opiniões de que uns afirmam que o melhor é uma saída que chamam limpa, outros que devemos continuar com o programa cautelar. A última informação que nós temos é que uma saída limpa supõe que as agências de rating retirem a qualificação de lixo à nossa economia. O FMI afirma, e isto são informações que vêm no Daily Telegraph, que Portugal só pode sair com um programa cautelar. Andamos aqui um bocado confusos, nós não sabemos muito bem os nomes que eles lhes dão. Mas nós, há uma certeza que temos, vivemos em Portugal e não nos podemos esquecer que, depois de os partidos do governo e o Partido Socialista, que é bom que não se esqueça, assinarem o Tratado Orçamental, nós vamos continuar amarrados à austeridade e este caminho não vai ter fim. Porque há uma coisa que aqui também ninguém se pode esquecer, é que o Partido Socialista é responsável por esta assinatura também. Agora, contrariamente ao que disse ao Dr. Araújo também, há outras saídas e há alternativas. O Bloco de Esquerda já apresentou alternativas e não é de agora. Aliás, eu tenho aqui um artigo de 2011, numa entrevista de Francisco Loussá, em que ele, em conferência de imprensa, diz José Sócrates desistiu da sua promessa mais solene e responsabilizou o PS e o PSD pelos sucessivos PECs que conduziram à situação atual e a uma gravíssima recessão. O dirigente do Bloco apontou também que o governo desistiu de outras soluções possíveis para enfrentar as dificuldades de financiamento imediatas de abril a maio. O Bloco propôs uma intervenção que sustentasse a líquidas do Estado através do apoio do Banco Central Europeu, por via da Caixa Geral de Depósitos, que o governo não aceitou, isto em 2011. O governo do PS também não aceitou uma segunda proposta feita pelo Bloco, a ação conjugada dos países ameaçados em relação à União Europeia que os empurra para o abismo. Portanto, os partidos de esquerda, como o senhor se refere ao Bloco e ao PCP, apresentaram propostas e têm alternativas. Aliás, o Bloco diz que há alternativas e que há outro caminho. Um dos caminhos é que o tratado orçamental seja debatido profundamente por todos nós, porque nós é nós que ele afeta. Defende um referendo ao tratado orçamental. Eu já vi o seu partido pedir referendo para a coadoção, portanto, um referendo para o tratado orçamental, que tem a ver com a vida dos países da Europa que estão em dificuldades, que têm intervenção em muita gente, terá muito mais razão de ser. Portanto, o Bloco aponta para esta saída. E nós todos sabemos que a economia que só pode crescer e criar emprego, se ultrapassar a crise. Porque este caminho... E se nós formos capazes, e esta é uma defesa, o Francisco Loussá, em 2011, falou num debate com José Sócrates, em reestruturar a dívida. E foi uma gargalhada geral. José Sócrates disse, olha, o Bloco não quer pagar. Só que agora temos gente do seu partido, gente de direita, a subscrever o célebro do documento, que toda a gente conhece, a pedir a reestruturação da dívida, e a achar que não há, que não há, que não há outra saída. Portanto, se formos capazes de reestruturar a dívida pública, em prazos e em juros, de forma a encaminhar para o investimento, os exorbitantes valores que agora estamos a pagar como serviço da dívida, nós podemos ter uma saída melhor. Porque as ordens que vêm de Bruxelas são contra os interesses do nosso país, meu amigo. As ordens que vêm de Bruxelas são contra nós. Não, não. E a nós só nos resta desobedecer. Que é uma palavra que os portugueses têm que habituar a usar. É desobedecer ao que é contra nós. Porque eu não posso obedecer ao que me faz mal. E nós temos que marcar a nossa posição. E a nossa vontade. Porque o que nós vemos da parte deste governo é que, e o povo não pode ter memória curta, o que nós vemos é, é que temos os seus banqueiros, nós temos um exemplo. Dê-me licença. Eu tomei nota para nos erasneiras. Aos pouquinhos, bem-lhe chegando ao conhecimento, notícias de que este regabof que foi das atividades bancárias, ex-membros do governo do Cabaco Silva e dos seus amigos, agora temos a falência do BPP, de João Rendeiro, que custará oerar o público mais 37 milhões de euros. Isto é muito dinheiro. Para além do enorme prejuízo que já provocou. Ainda nos prejuízos acarretados pela casta de banqueiros para além de Jardim Gonçalves, que consegue estar prestes a não pagar as condenações resultantes das suas aventuras no BCP, junta-se o ex-diretor Luís Gomes, igualmente do BCP, que vê as suas condenações anuladas por prescrição. Não há como ser banqueiro ou ex-banqueiro para ser impune neste país. Portanto, a dívida que o senhor fala, a preocupação do dinheiro, é para estes senhores. Porque a dívida foram eles que a fizeram. E eles é que... Pensei. Não, não, mas não tem que se rir. Não tem que se rir. Não tem que se rir. Porque as medidas que vocês estão a tomar, ou que defendem, são para ajudar os bancos. Até há dias aquela senhora, que eu já nem sei como é que se chama, que veio defender, que nós devíamos defender o nosso ordenado. Devíamos depositar o nosso ordenado. E pagar um imposto por cada levantamento que fizéssemos. É o pior cardoso. Portanto, isto é tudo no interesse do povo e do cidadão. Portanto, nós estamos a defender quem? As medidas que o governo incrementou até hoje é para defender quem? É a banca. E agora não me venham dizer que o povo, que tem sinais de otimismo. Porque isso é brincar connosco. Elisa Antunes, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos passar aqui a Amadeu Magalhães. Está aqui em representação do movimento Amarante Somos Todos. Muito bom dia. Doutora Amadeu Magalhães. E termos desta saída desta crise, que é o tema que estamos aqui a debater, da saída da crise, não mais da saída deste programa. Vimos aqui que há uma questão política e há uma questão financeira. Como é que podemos ser aqui do vosso ponto de vista, obviamente não só um partido político, mas devem ter uma opinião formada sobre, como é que deveríamos proceder agora, que estamos aqui no meio deste problema muito grande? Bom, antes de mais, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas de painel. Bom dia aos ouvintes. E depois também a quem nos via na... Era FMTV. Isto às vezes não sei o que é que é melhor, se é falar em primeiro lugar ou falar em último lugar, porque sobre essas questões que falou agora, questões financeiras, questões mais políticas, já foi tudo dito, ou quase tudo dito. Eu posso apenas aqui dizer, o estado a que chegamos em 2011, isto é um acumularo das governações sucessivas que tivemos após 74. Então, uns mais culpados, outros menos culpados, mas todos os governos contribuíram para o estado a que se chegou em 2011, e, portanto, com a necessidade de recorrer a um programa de assistência financeira. Agora, o ajustamento, esse programa está quase no fim. Portanto, dia 17 de maio de 2014, como diz Paulo Portas, será o novo dia de... o novo 1640, 1 de dezembro de 1640, à libertação do país, mas isso não corresponde minimamente à verdade. Porque a questão que foi falada aqui pela Elisa Antunes, do Tratado Orçamental, implica aqui uma série de constrangimentos à economia portuguesa, às finanças públicas portuguesas, que será muito difícil nós conseguirmos fazer face a essas exigências. Reparem que uma das exigências é que em 20 anos, em 20 anos, se passe de uma dívida que estava em finais de 2013 à volta de 130% do PIB para 60% do PIB. Ou seja, isto é uma redução de 5% ao ano. Mas esta redução, isto só será possível se tivermos uma taxa de crescimento do PIB de 4% ao ano durante 20 anos. Estivemos a um saldo primário, isto é, o saldo orçamental sem juros, de 3% ao ano. E uma taxa, digamos, média de juros, implícita de 4%. Aqui, penso que não haverá problemas. Agora, o crescimento de 4% ao ano, o saldo primário consecutivo de 3% ao ano. Isto é uma situação perfeitamente inviável. Nunca aconteceu na Europa. Nem a Alemanha. Nem a Alemanha. Nem a Alemanha. Durante tanto tempo. Portanto, a questão da renunciação da dívida deve estar em cima da mesa. Portanto, claramente. Agora, a questão de semântica, se é a estruturação, se é a renunciação, isso não interessa para o caso. A nossa dívida, a nossa dívida, conforme ao ponto a que chegamos, a nossa dívida, e se cair a outras dívidas também, no seio da União Europeia. Achamos que somos um dos... Não vai ser possível pagá-las. Um dos 4 campeões do sobre-devidamento aqui na União Europeia. Sim, sim. Portugal está nesse patamar. Sim, sim. Estamos em 4º lugar, se é o ver. Em 4º lugar, exatamente. Portanto, é uma dívida que, para ser paga de acordo com as regras previstas no Tratado Orçamental, isto é impossível. Aliás, até acho curioso que o Sr. Presidente da República, quando confrontado com, digamos, o manifesto a favor da renegociação, eu gosto mais do termo, renegociação, e não reestruturação da dívida, não tenha dado muita importância. mas ele não prefácio que... Mas ele disse, ele não prefácio que escreveu para um livro qualquer, sobre roteiros da presidência. Ele é claro. Ele não diz que isto não é insustentável, mas as coisas estão lá preto no branco. E, portanto, eu acho que a questão das dívidas soberanas, e, sobretudo, nos países mais inovidados, vai-se colocar daqui a um ano, ou dois. E, se calhar, como alguém já disse, a questão que está atualmente a passar na Ucrânia pode funcionar em nosso favor. Ou seja, a União Europeia poderá agora, sentindo que a leste, antigamente dizia-se a leste nada de novo, mas se calhar a leste nada de novo, se calhar a Europa poderá, a União Europeia poderá, obviamente, relançar o projeto. Ou seja, o projeto europeu pode ser lançado com aquilo que tem acontecido ultimamente no leste europeu. Penso eu. E há pessoas também que defendem isso. E, portanto, essa questão da dívida vai-se colocar dentro de um ano ou dois. A questão da mutualização, o parqueamento da dívida acima de 60%, são questões que têm que ser em cima da mesa e têm que ser debatidas com seriedade. Obviamente, quando também compreendo a situação do governo, não poder dizer isso. o governo português não pode dizer isso. Obviamente, porque estamos dependentes dos credores, dependentes dos mercados. Agora, eu penso que, e vamos ver o que é que vai dar também, qual vai ser o resultado das eleições europeias, porque, se houver aqui, em alguns países, vitórias de partidos de extrema-direita, ou perto da extrema-direita, isto poderá também ser mais um sinal de alerta de que a Europa terá que trilhar um decaminho. com este nível de desemprego na Europa, nomeadamente dos países mais do Sul, temos aqui problemas sérios e há que conhecer bem a história e ver o que é que aconteceu há 50 anos e mais lá para trás. Mais lá para trás. Muito obrigado, Amadeu Magalhães, em representação do Movimento Abarante Somos Todos. Concluímos aqui a primeira hora do nosso ponto prévio, o painel político, o debate político, regressamos daqui a 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado.